Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui da minha cidade Tô indo aqui Passar em frente na escola que eu estudei no colégio DETAP Aqui é um lugar que fiz muitos amigos Amigos que tem atração entre meu coração Aqui ó, esse é o hotel DETAP Descer a rua aqui Não sei nem se pode dar, não tem nada falando que eu não posso virar aqui Vou virar A escola é enorme tá gente A frente dela de um quarteirão E ela desce mais dois quarteirão É faculdade aí também Desculpa Desculpa Eu procurando aqui que tava fazendo barulho Essa sacola aqui maldita Campo de futebol aqui A galera treina rugby aqui Ou treinava pelo menos A seleção brasileira de rugby treina aqui Ou treinava Tem uns caras treinando futebol aí Tem uns caras treinando futebol aí Tem uns caras treinando futebol aí É Ó o pitbull Tem uns caras treinando futebol aí 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 E aí Tem uns caras treinando aqui Tem uns caras treinando futebol aí Tem uns caras treinando futebol esse mais um shopping aqui shopping colinas eu só vou nos shoppings aqui pra uma única coisa cinema aqui é o posto chatarral conhecido como chatarral aqui é onde a galera é meio que ponto de encontro pra caronista eu tinha vontade de carona é ali que a galera espera vou na ronda passar uma graxa esses caras passam uma graxa pra mim só me falta os caras comprar pra passar uma graxa e aí fudeu tudo tomando fudeu e aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Os caras não podem cobrar porque eu não trouxe cartão. Chegou. Obrigado. Obrigado.